e aí galera beleza quem fala sou eu zoom spade 2011 e hoje com mais um vídeo aqui do canal cada primeiro vídeo claro e o vídeo tutorial vai ser como quebrar band steven que é um novo bando 2017 da plmc de minecraft que a maioria dos jogadores hacker ou pro querem aprender como quebrar esse bancilha que não sabe o plmc é um aplicativo de criar servidores de minecraft grátis mas tem que ter crédito você baixar um aplicativo e ganhar crédito moedinhas depois do tempo aí é muito bom e o melhor lugar para apostar um serviço da plmc para jogadores entrar é na tech.wil esse aplicativo aqui e daqui mesmo que o grau tutorial para as pessoas desse aplicativo aqui então primeiro você vai ter que usar o flash o vpn que está aqui de cima host vpn ele serve a mudar o ip do minecraft e de outros outros aplicativos por exemplo se você levar um ban ban que você tem que usar um ban que você vai usar um ban que você pode usar ele também para mudar o ip e o restante você vai é primeiro você vai ligar o seu aplicativo puxar a descrição aí existe dois aplicativos desse aqui um é um cuidado onde ele fica o seu wi-fi e esse daqui tô usando ele não ele fica o seu wi-fi também está aqui ele é com anúncio não assim é um objeto não a luz como você aperta nele para ativar ele aparece um anúncio é assim mesmo aí ainda aparece mais não às vezes aparece a peça aqui em cima a chave aqui em cima eu achava e vai fazer aqui tá muito ruim eu já falei que parou porque choveu a chuva foi uma porcaria e eu tô usando a fai do vizinho pronto tá rodando aqui ó você pode fechar se você quiser e agora pra você você ter que resetar o seu manicréfico eu levei agora a Banside vou fazer um passo aqui pra vocês verem que é verdade mesmo vou entrar aqui no manicréfico então agora esse servidor aqui que eu fui banido certo então tá aqui olá o balé de força velho e banido pernamente e não existe tutorial ensinando isso no youtube e nem ninguém sabe ainda até que ponto eu como quebrar esse Banside só eu mesmo que sei que eu aprendi sozinho eu tava sonhando aí eu tava pensando como quebrar Banside eu aprendi sozinho sai sozinho demorou o que uns nove minutos eu sou negra fui banido e agora para nós para nós de banir esse Banside o mais forte mais forte do que o é que eu tenho um banho hiper você vai vir aqui em todos os arquivos isso aqui isso aqui não precisa lá não o que você vai estar lá mesmo esse aplicativo aqui que você vai instalar só isso isso aqui é um arquivo que já vem no seu aparelho ou não se não vem no seu aparelho algum arquivo que aparece o cartão de memória seu negócio vai na Play Store colocar os filhos explorados que ele é muito bom eu não coloquei aqui por cada memória cheia vamos achar uma pasta com o nome games que é do Minecraft aqui games eu vou apagar ele vou apagar ponto já resetou resetou aqui o Minecraft e agora o que vai fazer agora você vai entrar lá no seu não primeiro eu vou pegar o servidor sabe como você é do servidor some tudo então primeiro vou colocar logo o servidor aqui que eu fui banido já volto pronto já baixei o servidor aonde fui banido vou entrar agora no Minecraft e vamos ver se vai realmente pegar sabe sabe que tá ligado a chavinha ali ele é do banho hiper o reseta o reseta o reseta o peraí rapidinho desculpa peraí rapidinho deixa eu colocar um pausa aqui rapidinho gente chamando e pronto vai para isso aqui ó e daí você vem aqui no chave isso aqui tal tal mesma coisa e aí pronto o que ele resetou mesmo o que você fazer agora você vai colocar sua skin o que você quiser pronto pode ser no tom box ou Minecraft qualquer lugar mesma coisa só resetar ele completo naquele arquivo de games apague aquele arquivo e aí fica assim resetado assim Pronto ó e vou colocar aqui vou colocar a mais um só que o outro aqui vou colocar aqui óka aqui ó por aqui ó que eu mesmo servidor vamos ver se vai pegar agora, tá vendo, é simples e fácil, vamos ver aqui, cadê, peraí, ninguém vê já não, vai aparecer o FIBANIDO de novo, o resultado né, é isso que dá, é isso que dá, mas a entrada de volta lá, é simples e fácil, primeiro abaixo esse aplicativo aqui de antibanque eu uso, e só isso, só instalei isso mesmo, só o aplicativo só, que é isso, pode ter o flash VPN, mas o flash VPN é muito fraco, é uma porcaria também, você sabe disso, isso aqui é o melhor de todos os VPNs, pra desbanir de qualquer jogo ou servidor, e pronto, e fui.